E aí galerinha do canal Adam Cole fazendo um combatezinho aí valendo o título do Nara State Champion Jinder Mahal vs Jav Harden Vamos dar uma passadinha aí, uma passada rápida E aí 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 Vamos ao combate galera Se que não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like, comentário, peça seu call e é isso. Valendo o título aí, United States Champion. Gindemar Hall vs Jeff Hardy. Vamo lá galera, pra esse combate, desgarado. Tá trazendo vídeo aí, combos. Aí galera, em breve. Em breve. Tchau. 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 Tchau, tchau. Mas eu vou trazer um combate aí pra vocês, galera